E vai ser feito nesta terça-feira o julgamento do recurso do governo do Estado que pede para ampliar o prazo para contratar a empresa que vai fazer a manutenção aqui na Colombo Salles, na capital. Quem vai trazer detalhes é a Dani Secon. Fala, Dani. Oi, Polito. Boa tarde. Boa tarde também para você que nos acompanha de casa. Mais um capítulo dessa novela que é a reforma das pontes aqui na capital. E agora, realmente, o governo do Estado bastante preocupado porque amanhã, além do julgamento desse pedido, tem também o encerramento do prazo dado pelo Ministério Público para que o governo, de fato, tomasse alguma atitude com relação à situação da ponte, se não ameaçaria, inclusive, uma intervenção interditando a ponte ou tomando medidas mais severas com relação ao seu funcionamento. Para a gente entender, então, o pedido que vai ser julgado amanhã pela Justiça é do governo do Estado para ampliar o tempo de contratação da empresa que vai realizar esses reparos. O que acontece? No começo de julho, o governo do Estado chegou a contratar uma empresa. durante um edital. Mas nesse mesmo edital, uma segunda companhia tinha se inscrito e acabou tendo problemas burocráticos com relação à sua licença do Conselho de Engenharia. Esse problema foi solucionado e agora essa empresa está pedindo que esse tempo seja ampliado para que o certame, né, essa escolha da empresa seja refeita para que ela possa participar de acordo com as normas do próprio edital. E aí o governo do Estado pediu mais tempo para a Justiça para poder realizar essa contratação. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, não houve nessa do governo do Estado. E sim, eles estão fazendo o possível para iniciar o quanto antes a reforma, principalmente, da ponte Colombo-Sales aqui em Florianópolis. O Ministério Público, além de ter pedido, né, esses 30 dias para o governo tomar alguma atitude, ele também pediu que a Capitania dos Portos restringisse a navegação aqui embaixo das pontes. A gente já mostrou essa situação várias vezes no Balanço Geral. Muitos problemas estruturais, principalmente nos blocos de sustentação. Tem bloco caindo aos pedaços, literalmente, dentro do mar e aí coloca em risco não só pescadores, mas também atletas que remam por aqui embaixo das pontes, né. A ponte Colombo-Sales é uma das mais antigas ligações da ilha de Santa Catarina. Só perde para esse Iluluz. Ela tem 48 anos de idade, 1.227 metros de extensão e está há 30 anos sem uma manutenção efetiva. A gente teve até um trabalho em 2021, três blocos de cada uma das pontes foram reformados por uma empresa, mas de acordo com a Justiça, com o Ministério Público, não foi o suficiente em uma vistoria técnica, vários problemas foram identificados. Então, amanhã, além desse processo aí de julgamento do pedido de expansão do edital pelo governo do Estado, tem também o encerramento desse prazo dado pelo Ministério Público e aí o governo precisa trazer respostas, senão sim corremos o risco das pontes serem interditadas ou algum tipo de medida similar por conta da alta periculosidade da própria estrutura acabar colapsando. Uma novela que está longe de terminar pelo jeito, a gente sabe que se as obras começarem devem gerar transtorno e também demorarem para terminar, mas elas precisam, de fato, serem efetivas e começarem o quanto antes, senão a Justiça está de olho. Eu volto com você. Obrigado, Dani. Duvido que as pontes sejam interditadas. Vão chegar no ponto em comum só quando estiver no limite do limite do limite. Sempre foi assim. Isso ainda não mudou, infelizmente.